Bom Matheus, vou fazer aqui a missão que você falou que está travando no meu GTA Brasil Dom Peiote, como eu não tenho o Salve Game da missão Dom Peiote Então eu vou usar o Cléomod de selecionar a missão E vou download no meu Salve Game Que eu sei que está bonzinho, sem nenhum chatcode salvado nele Que é esse daqui, Salve Game 100% que está aí no meu blog Os outros meus estão tudo bichado Que eu já salvei neles com chatcode de colete, de hidra, materializar o blog Eu já tenho, está tudo bichado os outros Então só esse aqui que está no meu blog para download que está bonzinho Vou fazer a missão nele Esse meu GTA Brasil que eu vou fazer a missão aqui É o mesmo que eu fiz o vídeo tutorial, vocês podem estar vendo aí Os pads estão originais, os pedestres Os carros são do seu pack aí, do GTA Brasil As árvores, tudo Pode confirmar que são as mesmas Da mesma forma que eu instalei o pack aí eu vou fazer a missão Sem modificar mais nada Os veículos, tudo Então, vou selecionar aqui Selecionar a missão aqui, Dom Peiote Aqui, Dom Peiote Vou deixar o jogo aí correndo Hello? Quem eu estou falando? É o CJ Ei, Truth, é você? Pode ser Pode ser um algoritmo I woke up in a Japanese bathhouse about an hour ago I have no idea how I got here or where the others are They're probably fine I don't think so They were Brits, a band, and their managers They have no experience about the desert Okay, where'd you make camp? I can go have a look I took them up Arco de l'Oeste Fantastic sunsets Best are looking for them up there Agora eu tenho que ir lá no ícone E outra Não tem nenhum Cleomod diferente aqui O único que tem aqui é esse de missão Não adicionei nada Então, vou fazer aqui na raça Uma missão aqui Pode ver que não tem nem uns carros aqui, ó Do Cleo Spaw lá de carro lá Que é o estacionamento na praia de Santa Maria Então, vou pegar aqui o Hydra Jump Jet Pra ir até lá Bom, fazer os chats aqui eu posso fazer O que eu não posso é salvar Como eu fiz o chat de materializar o Hydra Eu não posso salvar Porque senão pode acabar bugando outras missões E esse salve-game que eu dei o lad aqui Ele não tem nenhum chat desse salvo nele Então Eu posso fazer a missão de boa Que vai seちゃ um amor Que vai ser um amor Tá? Então Vou pegar um veículo agora de quatro portas. Se passar um táxi aqui é até bom. Esse aqui vamos ver. Táxi é mais garantido. Com esse novo deserto aqui ficou até melhor visualizar as ruas, as pistas e as trilhas. Dá pra você seguir a trilha certinho aí pela pista aí? E 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 aí? Oh, meu Deus, esse carro não tem força. Vamos começar a pegar outro caminho. Oh, meu Deus, não é? Flete tits. Não, staff. Não em este espaço confiante. Bounty, wobbly, massive fleete tits. Leave yourself alone for crying out loud. Aqui estamos. Olha familiar? Olha só como sulfa para mim. O que você está falando? Take a gander at them, fellas. Is that them? That there city boy has gone and been with my prized hog. Now, I don't even get no sugar from her. And that one done screwed my sis. I had a terrible aching in my grinds ever since. I'm gonna slap you silly for giving me and my fellow the red bumpies. What in tarnation? I'm affixing to give you a whooping for what you got and done to my young'uns. Oh, you want... Oh, no. Everybody in the core! ...seems you boys had a good time. Hey, what about the fang? We'll just have to pray they've made it to civilization. Keep all this little drum and the tenapet anyway. Which casino is it? It's called Caligula's. It's on the strip somewhere, I think. What kind of tits does this Rosie have? Big floppy sausage tits? Empty saddlebags or beasties? Rosie's a man! Stop touching yourself. It's just for comfort, Padmo. This is a stressful situation, man. You're fucking telemeters. I care that you do. Hey, he's starting it. It's just for a while. I'm always working on it. I'm not working on it. I'm getting left. We're in the real life. Use theλλaes. memb, the enemy, out the mastermind, out the middle. Is there to be a good idea with the player? You're all in the real life? You're in the real life? I'm getting less than a big deal. You're in the real life. Get close to me. Yeah, I'm getting up. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL